Para fazer a cópia de segurança de uma OC, aceda à OC de origem que tem os conteúdos que nós pretendemos e no menu Administração da OC devemos selecionar a opção Cópia de Segurança. Da seguida devemos selecionar os conteúdos que nós pretendemos importar. Tenha atenção para não selecionar os utilizadores desta OC, exceto se pretender arquivar todos os dados, incluindo os trabalhos e interação dos estudantes. Da seguida deve clicar em Seguinte, visualizar mais uma vez se todos os itens estão de acordo com aquilo que nós pretendemos. Neste caso, se nós quisermos fazer a cópia de segurança da OC toda, podemos deixar estar. Clicar em Seguinte e em Processar. Devemos aguardar alguns segundos, depois aparece a informação que o ficheiro da cópia de segurança foi criado com sucesso. Devemos clicar em Continuar. E temos então aqui o nosso ficheiro e devemos clicar em Descarregar. Ficamos então com a cópia da OC. Ficamos então com a cópia da OC. Ficamos então com a cópia da OC.